Música Deputado Cláudio Cajado fala sobre o Oeste Sertão Baiano e sua ação política na Câmara Federal. Olha, a gente sempre, quando se fala na Bahia, todos nós estamos unidos. Fazemos uma atuação firme na perseguição dos recursos do governo federal para o estado, para os municípios e principalmente para os grandes projetos. Você vê Salvador, prefeito de Salvador é do nosso partido, a Semineto. Nós conseguimos aqui fortalecer as ações para implementar recursos volumórios na área de mobilidade. Nós estamos desenvolvendo aí com o prefeito também outras ações em outras áreas, na área do turismo. Você vê aí regiões como Irecê com dificuldade enorme de água, regiões como a Barreiras que tem lá um projeto importante que vai ligar através da linha férrea Barreiras e aquela região do sudoeste até Iléus com a Fiol. E, infelizmente, agora com essa questão da Petrobras, o estaleiro de Maragujip praticamente encerrou sua atividade e demitiu todos os trabalhadores. E eu não sei como ficarão os navios que estavam sendo construídos lá. Então, nós temos que sempre, quando se tratar da Bahia, estarmos unidos, independente de matriz ideológica ou partidária. Porque quando nós defendemos a Bahia, estamos defendendo os baianos e as baianas e a quem nos trouxe para cá. Então, eu não faço briga partidária e política em relação à Bahia. Governador do PT, governador Rui Costa, prefeito da Seminécia Democrata, eu espero que eles sempre estejam entrosados para o bem do povo baiano. E os prefeitos das matrizes diferentes também. O que depender de mim aqui, eu estarei sempre posto e prestes a poder ajudar. Parabéns. Tchau, tchau.